Olá pessoas, muito tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O dia de hoje é um FD, um debate de anime da temporada passada também, que é a última de 2022, dia de verão, se não me engano. E esse anime aqui é praticamente o melhor da temporada. No sentido mais nuclear, né, de não é continuação, que não é franquia, que não é... que é anime pontual e bem feito. Debote, The Rock. Não é consenso, mas eu diria que se não é o melhor, é com certeza um dos melhores em todos os sentidos, porque ele foi muito bem feito. E muito... produtivo é péssimo. Muito agradável, muito recompensador ver esse anime. Espero que a Lin continue dormindo, porque ela tá o capeta hoje, vocês não tem ideia do que ela fez. Ela aprendeu a subir em todos os cantos da casa. Ela me usou de trampolim, enfiou a unha e o dente em mim várias vezes. Saiu sangue, mas... Hoje foi difícil. Ela cansou. Ela totalmente cansou. Agora tá dormindo aqui, ela tá pulando agora há pouco, me encheu no rabo, mas dormiu de vez. Ou não, não sei. Mas que gata do inferno. Que é bom, é saudável, mas é... Bom, se ela fizer isso no que eu estiver gravando, eu tenho que jogar lá pra fora do quarto, porque não tem como, cara. Ela é insana. Ela faz uma bagunça do inferno. Mas voltando então. Bote, The Rock. Anime da vez. Vou gravar a tela pra vocês, a gente vê lá no anime list, já, os dados dele. Olha aqui, lançado no fim da temporada de dezembro, né? De outubro a dezembro. Doze episódios apenas. Ele é baseado em mangá 4koma, ou seja, de tirinhas de humor, parecido com o Keion e parecido também com o azul mangá da Yo. E se é pra fazer comédia, ele tem que ser caricato, né? E acompanhamos a Ritori. Ritori Gotou, também chamado de Bote. Porque Bote é isolado. Ritori Bote é pessoa solitária, pessoa isolada, alguma coisa do gênero. Tem outros animes que trabalham com esse conceito de Ritori Bote. E eu gosto desse conceito. Mas varia de como utiliza ele. Nesse caso, a Ritori, ela tem fobia social. Ela tem, além de fobia social, uma excentricidade imaginativa. Praticamente, ela é parcialmente autista. Entre aspas. Mas ela é fora da caixinha, com certeza. Fora da caixinha por quê? Porque ela tem um mundo paralelo. E ela vive esse mundo paralelo constantemente. É um mundo que afeta completamente o comportamento dela. Ela é completamente meio pirada. Emocionalmente falando e em ações também. Intelectualmente. O modo como ela entende o mundo, o modo como ela sente o mundo e o modo como ela age no mundo é bizarro. E a Ritori, ela tem ansiedade social. Fobia social. Extrema. Grau extremo. E ao mesmo tempo, ela é usada como um personagem cômico, né? Não é um personagem trágico ou dramático. E aí é hilário as coisas que ela faz. Porque ela trava. Porque ela fica viajando no mundo da lua. Porque ela começa a criar teorias das mais diversas. Porque o anime em si utiliza disso como um pretexto e uma premissa. Para brincar com, por exemplo, homenagem a outras obras. Como uma espécie de ponto de fuga para o desenvolvimento dos eventos. Os eventos são cômicos e ao mesmo tempo são encadeados pela excentricidade da própria Ritori Boti. Ritori Gotou. E ela é, ao mesmo tempo que extremamente fóbica socialmente, hábil. Ela é uma guitarrista de YouTube, é uma YouTuber muito competente. E quer e sonha, na mente dela, delirando na mente dela, da imaginação, em ter uma banda. Ela sempre quis ter uma banda famosa. Ela quer ser popular. Ela é clichê. Ela quer ser popular. Ela quer que as pessoas ovacionem ela. E ela tem esse esquema de, eu sou um fantasma, mas eu desejo ter corpo. Ou desejo ter matéria. Alguma coisa do gênero. E ela é... Não sei nem como dizer. Ela leva o anime quase nas costas, entre aspas. Mas o círculo de amigos dela, que é a Ryo, a Nijika, a Ikuyo. Porta Bela Kikuri, que eu acho que é a baixista. Não, a baixista. Cadê a baixista? A baixista é outra guitarrista. A baixista, cadê? Ah, não tá aqui. Aquela baixista bêbada. Essencial. Ela não tá aqui. Ela é essencial, porque ela é o contraponto de uma Ritore Bot. Ou de uma Ritore Gotou velha. Essa aqui mesmo, a baixista. A baixista. Ikuri fenomenal. Mas voltando pra Ritore e pros quarteto, né? Quarteto musical da banda dela. Ela é a guitarrista. Tem a guitarrista de suporte vocal, que é a Ikuyo. Tem a Nijika, que é a baterista. E tem a Ryo, que é a baixista. Cada uma delas tem uma personalidade estereotipada, clichê funcional. Eu gosto muito da Ryo, porque ela é... Amoral, tá certo sentido. A Nijika é clichê. Ela não tem grandes conflitos ou grandes arcos de personagem. A Ikuyo tem. Tem um arco ali de glória e de aprendizado. Porque ela é uma pessoa genki. É uma menina alegre. Uma menina cheia de amizade, cheia de vida. Ela brilha constantemente. Ela é o contraste da Ritore, que é opaca, apagada e sombria. A Ikuyo não. Ao contrário. Então ela faz um ótimo paralelo com a Ritore. Em todos os eventos e reações ali. Ações entre elas. Interações entre elas e a banda. E a história da Ritore é sem querer cair numa espiritualidade. Que vira a fazer parte da banda meio que assim. Ela não consegue dizer não. Ela encontra a Ryo e a Nijika. Ela meio que é cooptada pela banda. E depois descobre-se que a Ikuyo era a antiga guitarrista da banda. E queria fazer amizade, mas não sabia tocar guitarra direito. Daí ela desistiu da banda, abandonando a banda. Daí depois volta junto com a ajuda da Ritore, entre aspas. E também vira a mestre dela, ensinando ela a tocar guitarra. E eles tocam principalmente numa casa de shows. Que é a casa de shows da irmã da Nijika. Que é a Seika. A Seika, por sua vez. Ela tem nuances. Ela faz um par muito interessante com a Pia-san aqui. Com a Pia-san. Só que é bem assim. Ser constancial e pouco desenvolvido. Espero que tenha continuação do anime. Para desenvolver mais os personagens secundários. Porque eles são bons. Tem personagens como a Mishio. Que eu acho que é a mãe da Ritore. Que não aparece muito. O pai dela é o Naoki. E a irmãzinha dela fofinha. Que é a Futari. Que não aparece em tanto. Mas dá para fazer um bom contraste. Porque a Ritore. Ela meio que leva o anime o tempo inteiro. Na mundo da fantasia dela. O anime é muito voltado para ela. As partes técnicas do anime. As partes mais, digamos. Artísticas. Por assim dizer. Tanto nas músicas e letras. Os shows são meio ruins. Seja o básico. Eles fazem isso. Tem um outro movimento de câmera. Triângulo. Ou mesmo direção. Que são bons. Mas a animação do show. Os peca. E fica muito básica. Não é lá. Um Suzumiya Haruhi. Naquele show fantástico. De Suzumiya Haruhi lendário. Que é. Vive. E a MV. Aparece muito. Esse show de Suzumiya Haruhi. De uma vez que ela toca. Uma banda lá. Que ela faz uma banda no anime. E então ele é meio morno. Também não é um Beck. Ou um Nana. Não tem essa aura. Essa atmosfera densa. Mas é bom. Tá? É bom. Também não é parecido com o show do Ongaku. Que aquele filme do Ongaku. Tem um show fantástico. São tipo exemplos. Que eu tô dando aqui. Pra dizer que poderia ser muito melhor. Os shows. Em Hitoribot. Ou Bot The Rock. Na verdade. É um anime. Fala errado o nome. Então Bot The Rock. Conta essa história. Dessas adolescentes. Fofas. Fazendo um clube. Entre aspas. Clube de música. Na verdade. É uma banda. Paralela à escola. Se não me engano. Elas nem são da mesma escola. Tem umas que são da mesma escola. Tem outras que não. A Bot. E a Nijika. São da mesma escola. Pera aí. Ah não. A Ikuyu. E a Hitori. São da mesma escola. A Hyou. E a Nijika. Eu não sei. Não. A Hyou. E a Nijika. São de outra escola. Tanto que elas vão no festival cultural. De visitante. No festival cultural da escola da Bot. Mas enfim. E aí vai lá todos os contextos da Bot. As paranoias. As descobertas. As quebras de paredes. Ela vai se aperfeiçoando. Ela vai evoluindo. Ela vai amadurecendo. E ela vai... Continuando sendo excêntrica. Aqui o cão. E a direção. E as sacadas. E o roteiro. E a condução da obra. E a animação. Que é muito boa. E os personagens. Fazendo as partes ali. De parcerias. E vai indo. E é muito legal. Essa foto é genial. Adoro essa cara da Bot. Aqui na Hitori. E eu gosto muito. Muito desse anime. Porque ele é realmente muito bom. No primeiro episódio. Eu já saquei. Que era um anime ótimo. Aí ele vai consolidando. A sua personalidade. E o seu contexto. E eles são... Faz essas caras. Carrancas. Essas brincadeiras. A lá. Animes mais anos 2000. Que brincava muito com. A distorção da face. Da animação. Com uma coisa mais. Entre aspas. Grotesca. Na animação. Faz muito bem. Encaixa muito bem. As faces. Aleatórias. E insanas. As personagens. É cômico. Tem também. Logicamente. As piadas internas. As paródias. Com outras obras. Que é ótimo. E vai desenvolvendo. Entendeu? Essa relação entre amigos. Essa relação entre as bandas. A evolução artística. Do grupo. Do grupo como um todo. A evolução artística. De cada membro. Tem poucos conflitos. Muito poucos. Mas são bons. E é um anime. Um tanto leve. Slice of life. Em certo sentido. E que não tem lá. Um grande tema. Ou uma grande elaboração. Ou um grande desenvolvimento. Ou uma grande crítica. Pelo menos. Não é a ideia inicial do anime. Tá? Mas. É ótimo. Simplesmente. Ótimo. Não tem como não ser ótimo. É adorável. É incrível. E eu adorei. Sim. Muito bom mesmo. Então ele é com certeza. Um dos melhores da temporada. Eu particularmente. Acho o mais. Separar em segmentos. Estilmétricas. Pra você ter critérios. Pra avaliar. Com certeza. São critérios. Que deixam o anime. Em um topo. Ou um nível. Muito alto. De qualidade. Tá? Separar em critérios. Comparado com outros animes. Ele é muito consistente. Muito consistente. Então anime referência. Nossa. A imagem tá bonita. Anime extremamente referência. E. Assim. Hilário. Muito engraçado. Muito divertido. E muito bem feito. E. Bem. É isso. Você pode fazer análises psicológicas. Análises. Sobre o rock. Principalmente com a baixista. Que é. A segunda personagem mais legal do anime. Com certeza. A baixista da bêbada. A baixista. Pingaiada. Ela é fenomenal. Ela rouba a cena. E ela é excêntrica. Pra cacete também. E. Vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. É um anime muito bom. É muito bom em todos os sentidos. Então é isso pessoas. Esse foi o review mais de Ritore. De Bosh The Rock. Eu falo Ritore e Bosh. Porque tem um anime com esse nome. Eu esqueço disso. Misturo. Mas da Ritore. E da. E da banda. Como um todo. Dos outros personagens. E de Bosh The Rock. Que é o nome da anime. Eu tô procurando um chart aqui. Pra pôr. De capa. Mas eu não encontrei ainda. Pois eu penso em um. Não sei se eu pego um clichê. Ou se eu pego um mais tradicional. E é isso pessoas. Acho que acabei o review por aqui. Deixa eu cancelar aqui. A compartilhamento de tela. A Lynn. Tá dormindo mesmo. Por sorte. Essa gata realmente. É complicado. Tá um gato né. Gato faz coisas bizarras né. Mas ela realmente. Tava difícil hoje. Por uma hora. Foi insano assim. Ela destruiu minha mesa. Eu tive que fazer. Eu não gosto. Mas eu tive que guardar. Tudo que eu tenho em cima da minha mesa. Em sacolas. E tentar fazer. Ela não pular. Nas sacolas. Foi difícil. E eu não quero brigar com ela né. Porque brigar. Machuca. O emocional do gato. Mas que diabinho. Que você tava hoje em Lazarenta. Mas é isso pessoas. Obrigado pela presença. Vejam esse anime. Referência mesmo. Da temporada. Referência do ano passado também. E espero a segunda temporada. Desse anime. Com ansiedade. Tá. Porque vale a pena. Vai ser muito bacana. Ver a continuação. Então é isso aí. Até a próxima pessoas. Daí no próximo anime da temporada. Também é um anime muito interessante. Se eu não me engano. É um anime muito interessante. Que é o próximo que eu vou fazer review. E eu particularmente. Amei esse anime. E me deixou assim. Muito vinculado a ele. Mas é o próximo. Tá. Eu faço depois. É isso galera. Obrigadão. E até mais. Falou. Vem.